Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Segundo o site da Fábia Oliveira, não é bem verdade que a Amabile ganhou a batalha contra Graciele Lacerda. Vamos aos fatos. A Amabile cantou a vitória, mas a Graciele Lacerda, no mesmo dia do anúncio, ela desmentiu a esposa do Igor Camargo. Vamos saber o que foi descoberto sobre esse caso? O site diz assim que na última segunda, dia 5 do 8, a audiência da Nora de Zezé de Camargo se retratou das acusações que deram início ao processo criminal. A retratação em bom português nada mais é do que um pedido formal de desculpas feita em juízo. Acontece que esse pedido de perdão trouxe consigo algo importante, evitar uma condenação criminal. Em audiência, a Amabile se retratou por ter acusado Graciele Lacerda de criar o tão polêmico perfil de Priscila Dantas, que era usado para atacar os familiares de Zezé. A ação em questão dizia respeito ainda a uma série de xingamentos proferidos por Amabile em relação a Graciele Lacerda. Então, a Graciele foi acusada de criar o perfil para atacar os membros da família e a esposa de Zezé foi apontada por Amabile por ser uma mulher manipuladora e narcisista. Segundo a Fábio Oliveira, Os fatos que foram apresentados por Amabile aos seguidores dela foi de uma forma muito diferente do que o juiz vai proferir. Em suas redes, ela associou a suposta vitória a uma única verdade dos fatos do fake da Priscila Dantas. Na publicação, ela afirmou ter sido provado que ela não praticou crimes contra Graciele e chegou a indicar novamente que a esposa de Zezé estaria por trás do perfil. Agora vem o que a coluna descobriu. Segundo a Fábia, a Amabile não foi inocentada da prática de crimes contra Graciele, como afirmou. A esposa de Igor, nora de Zezé, teria concordado com essa retratação após afirmar que toda a investigação causou desgaste emocional para ambas as partes. Bom, então, segundo a Fábia, ela não ganhou. Ela teve que se retratar. Então, agora, por isso que a Graciele Lacerda veio nas redes sociais falar vamos aos fatos. E agora ela vai ter a oportunidade também de vir às redes sociais e falar o que ela sente sobre o que ela sabe. Aí a Fábia até termina assim. Vale o dito popular. Não se pode acreditar em tudo que se lê na internet. Ela está dizendo aí que nem tudo que a Amabile postou nas redes sociais dela lá é realmente a verdade verídica dos fatos. Está aí, pessoal. Essas são as informações. Essas são as informações. Essas são as informações. Essas são as informações.